Você sabia que agora é possível transportar o seu bichinho de estimação em ônibus intermunicipais aqui em Santa Catarina? Uma lei aprovada aqui na Assembleia Legislativa permite que você leve o seu pet no ônibus, mas desde que siga algumas regras como obedeça ao limite de peso, utilize o transporte adequado, respeite o silêncio e ainda apresente a carteira de vacinação do animal. Lembrando que o transporte deve ocorrer em horários de menor movimento. Assembleia Legislativa. Presente na sua vida. Legenda Adriana Zanotto